Diga pra mim o seguinte, o que o Fluminense deve fazer agora, Carlos Alberto? Jogo de volta da Copa do Brasil contra o Corinthians. Obviamente o Fluminense deve ter atleta no final de semana, então eu tô falando da Copa do Brasil, que pode dar vinte e poucas milhas pro Flú. Sem Nonato e sem André. Cara... Quais são as opções? Quem você botaria? Eu botaria o Iago, né? Porque antes da chegada do Diniz, o Iago tava muito bem e ele perdeu espaço com um bom momento do Nonato. Acho que ele, na minha opinião, seria essa primeira opção, né? E nesse jogo o Fluminense vai ter muita dificuldade por estar sem esses dois jogadores. Amêndola, se o senhor fosse Fernando Diniz ou Mago, o que o senhor faria? É, pra esse jogo contra o Corinthians você tem duas vagas em aberto, né? O André e o Nonato agora. O Martinelli, sem dúvida, é uma dessas escolhas. A outra, eu não sei, eu gosto do Iago, mas eu acho que ele perdeu muito espaço, ele não tem tido muito tempo de jogo e isso me preocupa um pouco. Eu imagino que ele possa até começar com o Felipe Melo. Eu também acho que pode ser o Felipe. Eu acho que ele pode começar com o Felipe Melo. Porque se não for o Felipe, as opções são o Martinelli, o Felipe, o Iago e o Wellington, né? Eu não sei qual é a condição física do Wellington, se ele já tá recuperado também. Mas são quatro. E o Martinelli, pra mim, já tem essa vaga, naturalmente. E aí a outra, eu ficaria entre Iago e o Felipe. E falando especificamente do jogo do final de semana, Carlinhos, Atlético Paranaense, muito provavelmente, vai com o time em reserva, porque terça-feira tem o Palmeiras, né? E aí o Fluminense vai ter a semana cheia. Você acha que é obrigação... Eu sei que você não gosta dessa palavra, mas por isso que eu pergunto. Obrigação do Fluminense. Quer dizer, não precisa trazer esses três pontos lá de qualquer jeito, tem pra compensar pontos perdidos. Não, tem que trazer esses três pontos pra continuar ali na briga com o Palmeiras, né? E dorme em segundo. Porque senão a vantagem do Palmeiras, ela cresce, né? E depois o Fluminense, não sei se vai ter ânimo pra continuar seguindo ali na busca junto com o Flamengo e o Palmeiras. E é um jogo difícil, né? Mas o Atlético Paranaense vai vir poupando alguns jogadores, eu acredito que o Fluminense tem tudo pra vencer. Amêndola, força total. Força total. E o Atlético vai com o time todo alternativo, toda reserva. Assim como foi na última rodada, antes desse jogo contra o Palmeiras, também vai assim. A única dúvida do Filipão é na zaga, porque o Nico Lopes, o Nico Hernandes, que é zagueiro, ele recebeu o terceiro cartão amarelo, não joga, aí não sabe se vai colocar o Pedro Henrique, que é o zagueiro titular, que vai jogar na terça, ou então se ele vai colocar algum outro jogador de alguma outra posição na zaga. Mas assim, esse time alternativo do Atlético, tem Teranches, que é um bom jogador, tem o Pablo, centroavante, e jogar lá no tapetinho, a gente sabe que é complicado. Mas eu concordo com você, o Fluminense precisa vencer o jogo. Até pra dar uma resposta mesmo ao torcedor, e também na tabela de classificação, porque se o Fluminense não ganha e o Flamengo ganha, aí o Flamengo já começa a abrir do Fluminense. E depois tem Fla-Flu, né? Ainda vai ter o confronto direto. Pra mim, 2x0 Fluminense, domingo, né? Não, sábado. É sábado no Paraná. Sábado, 7 da noite. 2x0 Fluzão, tem palpite? 1x0. Fluzão? Estou com o Amendo, 1x0. 1x0 Fluzão. 1x0 em Magro. É, porque o Fluminense dorme na segunda colocação esperando o Flamengo e o Ceará. Que é domingo 11. Mas se o Fluminense não ganha e o Flamengo vence o Ceará domingo de manhã, desgarra. Aí, meu irmão, logo depois tem o Fla-Flu. Aí pode acabar o campeonato pra cá, né? Isso. Pode ficar só entre Flamengo e Palmeiras. Porque eu acho que o Palmeiras tropeça em Bragança Paulista no final de semana. É, e o Palmeiras deve ir com o time titular contra o Bragantino. Mas como? A informação é essa. Deve ir com o time titular. É maluquice, jogar domingo e terça? Treinou, o Abel treinou com o time titular. Quer valer um almoço no Gabiru? Eu acredito que não. Eu vou de time misto ou reserva? Vambora, eu vou de titular. Mas eu vou pegar o filé mião, que é desse tamanho. Eu tô com você, Javier. Dá pra pagar o seu também, então. Aí, se eu ganhar, eu ganho o almoço dos dois. Ele é um dos dois, se eu ganhar? Não, eu pago a coca e ele paga o almoço. Não, a gente divide a coca aquela em 600. É, pronto, fechou. Ah, então na minha vez, se eu perder, vai ser só um almoço e uma coca também. Não tem como, Flávio, ele botar time titular domingo. Ele tá arriscando demais se ele fizer isso. Pô, pode perder jogador. Eu não duvido não, hein? Não, eu também não duvido. A não ser que você tenha alguma informação privilegiada. Não, o que eu sei, todo mundo sabe. Tá lá nos portais de esporte. O Abel treinou com o time titular. Olá, jovens. Olha só, assistiram, se divertiram, comentaram, cornetaram. Ok, agora você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Cega ele, vovó! Tchau!